Música Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a Lê Aqui Galera, estão vendo essa imagem? Olha só, eu vou deixar esse vídeo aí completo pra vocês legendado A legenda não é lá essas coisas, mas dá pra entender aí 98% dela Assim, esse vídeo, eu tinha visto ele lá em 2018, comecinho de 2019 No canal Inteligência Natural, lá do nosso irmão Leandro Então a gente sabe como funciona aí o sistema Esse vídeo era pra ter ganhado aí milhões de visualizações E mesmo aqui no canal Daniel of Detona, que é o canal original do vídeo Teve poucas visualizações, nem 300 mil Então vamos dar mais uma divulgada aqui Acontece o seguinte, o cara tirou uma foto de uma estrela Depois vocês vão ver no vídeo aí Ele aplicou um filtro pra tirar o brilho, algo assim E olha o que apareceu Olha o que apareceu aqui galera Tá? Assim, eu creio que é o próprio domo, o próprio firmamento Mas eu quero que você pense por conta própria Você tem que ser o pensador livre Tá? Nós temos que ter opinião própria Qual a sua opinião? Deixem nos comentários Porque assim, o doutor Afonso, assim como eu Ele também acredita que o domo é de gelo E isso aqui lembra, até a textura lembra gelo galera Lembra gelo, tá? Aquela, o gelo da borda antártica É assim galera, é de arrepiar gente isso aqui Então assim, se você for pesquisar essa palavra O que o significado dela Você vai ver que firmamento significa domo A bóblada sólida, cúpula do céu Tá? É firmamento, é o domo Então no segundo dia o criador criou o firmamento Pra separar as águas do mar primordial das águas aqui de baixo Tá? Até no modelo do globo eles teriam que ter um domo Ao redor do globo deles Para separar a pressurização dos gases do vácuo do espaço Tá galera? Isso aqui já seria suficiente pra mim Isso aqui já seria suficiente pra mim Se está aqui na palavra do criador Que existe um firmamento Já é suficiente pra mim Tá? Mas como a palavra é a verdade Como o criador é a verdade Ele vai mostrando aos poucos pra nós Tudo vai se revelando aos poucos Olha que coisa linda isso aqui galera Tá? Então vou deixar pra vocês aí O vídeo completo Tirem suas próprias conclusões Não estou forçando você a acreditar em mim Beleza galera? Então fiquem com o vídeo Muito obrigado pela sua presença A sua companhia é sempre muito agradável Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto